A facilidade do self-service todo mundo já conhece. Pensando nessa comodidade, este restaurante no bairro do Pina oferece um jantar especial na noite do dia 24 de dezembro. A opção é para aquelas pessoas que não querem ter o trabalho de montar uma ceia inteira em casa. Além das 40 opções de salada, os 25 tipos de carne, a variedade de queijos, os pratos típicos da época também entram no cardápio. Servimos lá o tender, o chester, o peru recheado. Temos os frutos do mar também, a gente faz aquela cascata de camarão. Então, além do tradicional buffet que nós temos. Algumas coisas a gente não mexe, como o sushimen, que prepara as iguarias japonesas na hora. O bacalhau também é servido, além de frutas e frutos do mar. Por pessoa, a ceia natalina custa R$ 89,90. O valor já inclui a sobremesa. As bebidas são vendidas à parte. A ceia começa às 7 horas e vai até à meia-noite. É uma coisa mais singela, mais voltada para a família e tal. Aquela família que não quer deixar a mamãe até tarde na cozinha e tal, e que quer vir para um lugar despojado, aproveitar a música. Nós temos o piano, o bar com o violino na noite natalina. Neste outro restaurante, no bairro do Derbe, o serviço de rodízio também é reforçado com pratos típicos, na véspera de Natal. A ceia custa R$ 100,00 por pessoa. A procura é tão grande que, faltando pouco menos de três dias para o Natal, 300 lugares já estão reservados. Já estamos há 10 anos que nós fazemos a ceia de Natal, então assim, é sucesso todo ano. A gente não faz divulgação porque realmente não é preciso, entendeu? Assim, já é uma tradição. Todo ano a gente lota a casa, graças a Deus. Até para quem está acostumado a fazer o tradicional Natal na casa de um familiar, a opção se mostra tentadora. Esse ano eu estou pensando na possibilidade de vir fazer um Natal diferente, não ter que lavar os pratos no outro dia, e no ambiente que eu já conselho familiar. E essa é uma possibilidade mais prática, que a gente possa trazer toda a família, não perder o espírito de Natal, que é junto com a família, mas de uma forma diferente e mais prática, né?